Maria Ester, vamos falar de Cão Guia? Vamos sim, Fernando. Balneário Camboriú possui uma escola de Cães Guia e ela atua em parceria com o Instituto Federal. As ações são nobres e bastante complexas, né? Pra manter a instituição, também conta com a ajuda, claro, da comunidade. A nossa Cris Pinheiro foi lá conhecer esses aliados de pessoas com deficiência e você de casa vai conhecer agora como é que é feito esse trabalho e mais. Mas aprende aí a respeitar pessoas que estão com o Cão Guia porque tem uma função muito nobre esse cãozinho, ajudar aqueles que têm algum tipo de problema com deficiência. Pode rodar! O cruzamento acontece na escola, todos da raça labrador, de preferência que não tenham parentesco para garantir uma ninhada mais saudável. Os cães passam por treinamento na unidade, neste momento 18 estão sendo treinados. A Luana dá suporte aos treinadores e cuida dos animais. O cão, né, os filhotinhos, eles nascem aqui na escola. Com cinco dias de vida a gente começa uma desensibilização corporal e uma desensibilização neurológica nos filhotinhos. Aproximadamente, acredito que é um mês dessa desensibilização. E aí, depois que os filhotinhos recebem todas as vacinas, eles vão para a socialização. Assim que treinados, os cães partem para a casa dos socializadores por aproximadamente um ano. O casal Everton e Isabela estão com a Kika e o Jump. Os animais vão com eles para todos os lugares, inclusive para o trabalho. Em breve, eles serão devolvidos para a escola. O coração fica apertado, mas a certeza de fazer parte de um processo nobre não tem preço. A gente indica, a gente sempre conversa, fala sobre o processo, a gente ama falar sobre isso. E ajudar na causa também, né, que eles têm uma missão nobre e a gente fica muito contente de poder ajudar. O trabalho da escola é completo. Antes do Cão Guia se mudar para a casa da pessoa cega, os dois passam um tempo aqui neste apartamento montado dentro da instituição. A ideia é ampliar a adaptação para uma convivência harmoniosa e eficaz. É hora de ir para o novo lar. O treinador passa uma semana com a dupla. A partir daí, são só os dois. O Roque, por exemplo, está com a hibisco há três meses. Ele nasceu com glaucoma e perdeu a visão completa em 2021. A companhia do Cão Guia fez a sua autonomia aumentar. Com a hibisco hoje, eu tenho uma total segurança, né? O que acontece? A gente sempre fala, né, tem aquela fala que a gente fala que a bengala faz parte da vida do cego. Ela nunca vai sair da gente. Só que a hibisco hoje, ela é uma ferramenta de liberdade assistiva, né? É um animal, é um ser vivo, ao qual a gente tem que ter todo o cuidado, com toda a responsabilidade que a gente tem e com todo o treinamento que foi passado para a gente, né? Então, eu hoje deposito a minha confiança na hibisco. A hibisco me ajuda bastante. Somos uma parceria do dia a dia, estamos todo dia na rua. Mas ele ainda enfrenta desafios, sobretudo no transporte público, onde para ele falta um pouco de empatia e o cumprimento da Lei Federal 11.126, que garante a pessoa cega ingressar e permanecer em ambientes com o Cão Guia. É em relação na plataforma, aonde que o veículo ele para, né? Ele não para a gente na plataforma, parece que ele vai parar ali de qualquer forma. Ele acha que é um carro de passeio, vai parar do jeito que ele quer. E ele vai subir quem ele quer, do jeito que ele quer. E não estão nem aí, ligam o ônibus, vão embora e não querem saber. De acordo com o IBGE, hoje são mais de 528 mil cegos no Brasil. Apenas 169 cães guias em atividade. Para que esse trabalho seja ampliado, você pode contribuir com a escola, seja com doação ou se cadastrando para ser um socializador. É que as pessoas procurem aqui a escola, conversem com a Elis, que é a nossa presidente, para que possa passar quais são as necessidades, né? Hoje nós passamos realmente uma necessidade financeira muito grande. Todos os cães têm um custo alto para que a gente possa entregar à sociedade, né?